Neste sábado o tempo fica firme, o sol aparece com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas sobem mais um pouco e ficam entre 23 e 31 graus. O coeficiente de marés é baixo, o dia começa com pré-mar às 4h50 e a baixa mar acontece ao meio-dia e 10. Às 13h58 da tarde é registrada a próxima pré-mar e o dia encerra com baixa mar às 11h45 da noite. Três praias estão impróprias para banho em Caraguatatuba, Tabatinga, Prainha e Palmeiras.